Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar com baixo resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora tá ali, não manda aqui, diz o titaco Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem E a saúde não é de ferro, não, mas meus termos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer mais eu mesmo faço Pegar fogo nunca foi atração de servidor Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então, o palhaço vira ali, o povo chora daqui Deixou, não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não Mas meus termos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesmo faço Sustenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali, não manda daqui, diz o titaco Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Se inscreve no canal! E aí